Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, em 1948 o escritor inglês George Orwell escreveu o romance distópico 1984, no qual ele descreve uma realidade futura em que o mundo está dividido em três grandes impérios totalitários, Oceania, Eurásia e Estásia. A história se passa na Oceania, formada pela Grã-Bretanha, Islândia, Austrália, Sul da África e todo o continente americano. Esse império, governado por uma figura mítica chamada Grande Irmão, ou Big Brother, que não se sabe sequer se de fato existe, vive em guerra perpétua e é controlado por um regime ultra-autoritário chamado socialismo inglês. Existe uma vigilância governamental constante e onipresente de todos os cidadãos em todos os momentos, por meio de câmeras em todos os lugares, mais ou menos como já está acontecendo nos dias de hoje. O poder é exercido pelo partido interno, que só visa o seu próprio interesse, e, dentre outras coisas, proíbe a individualidade e a liberdade de expressão como crime de pensamento, além de promover um constante revisionismo histórico, reescrevendo o passado e apagando fatos e pessoas indesejáveis. O próprio Orwell revelou que se inspirou no regime comunista soviético, então comandado por Stalin, para criar a sua ficção. Mas o livro retrata todo e qualquer regime totalitário, seja de esquerda ou de direita. Mas o fato mais interessante a respeito desse império tirânico é a criação da chamada Nove Língua, uma linguagem que, diferentemente das demais, que sempre ganham novas palavras, vai diminuindo cada vez mais o seu vocabulário. A ideia é que, se não houver uma palavra para expressar um conceito, esse conceito não existe. Portanto, a Nove Língua visa restringir o pensamento, obrigando as pessoas a dizer e pensar apenas aquilo que interessa ao governo e ao partido. Por exemplo, não existe a palavra mal. Para dizer que algo é mal, usa-se o prefixo negativo in antes da palavra bom, formando im-bom. Ou seja, até para dizer que algo é ruim, é preciso fazer alusão à ideia de bom. Quando uma pessoa cai em desgraça em relação ao regime, até sua memória é apagada e ela se torna uma impessoa. Mas por que eu estou me referindo à Nove Língua de George Orwell? É porque, assim como outras profecias que ele fez no livro e que estão se cumprindo hoje em dia, a implantação de uma Nove Língua está em pleno curso. Uma das estratégias da ideologia que hoje predomina nas universidades, nos meios intelectuais e mesmo no poder público, é a de mascarar a realidade, sobretudo por meio da linguagem. Vejamos alguns exemplos de como se mascara a realidade. Em vez de elevar o padrão de vida da população através da educação e do emprego, decreta-se, como fez um certo governo passado, que quem ganha a partir de dois salários mínimos já pertence à classe média, chamada na época de nova classe média. O sujeito mora num barraco na favela, mas pelas estatísticas oficiais ele pertence à classe média. Por falar em favela, em vez de acabar com esse flagelo social, acaba-se com a palavra. Agora no Brasil não existe mais favela, existem comunidades. Só que o esgoto a céu aberto continua correndo na frente dos barracos. Outra coisa, fala-se muito no resgate histórico da população negra, aliás, afrodescendente. Só que, em vez de resgatar a dignidade dessa população por meio da educação gratuita de qualidade desde a infância, que abrirá as portas para bons empregos e uma vida digna, ensina-se história da África e criam-se cotas sociais para que o pobre e o negro mal escolarizados possam entrar na universidade pela porta dos fundos. Por falar em negros, o IBGE considera como negros tanto os pretos quanto os pardos. E com isso consegue fazer com que os negros sejam a maioria da população brasileira. Só que metade dos pardos do nosso país não é mulata, e sim cabocla. Ou seja, há tantos mestiços de branco e índio quanto de branco e preto. Querem mais? Cria-se uma bolsa de auxílio aos mais pobres que apenas gera dependência e clientelismo, mas que jamais permitirá que o pobre saia da pobreza. Em outras palavras, dá o peixe, mas não ensina a pescar. E ainda cria nos mais pobres um estado de acomodação ou de comodismo. Por fim, diante da catástrofe que é a nossa educação, em vez de melhorar o nível do ensino, certos linguistas propõem que a fala informal dos mauletrados seja elevada à condição de nova norma culta escrita. Aliás, para esses linguistas, pessoa culta não é aquela que lê muito, sobretudo literatura de qualidade, e que é capaz de discutir qualquer assunto com fundamento. Para eles, pessoa culta é qualquer um que tenha diploma universitário e vivência urbana. Só que 84% dos brasileiros acima dos 18 anos não compraram nenhum livro no ano passado, e 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas não sabem compreender o que leem. Viram como é mais fácil e mais barato mascarar os problemas do que resolvê-los? E como eu disse, uma das formas, talvez a mais eficiente, de mascarar a realidade é pela linguagem. Por exemplo, há bastante tempo a chamada linguagem politicamente correta vem trocando o nome das coisas, dando nomes pomposos a coisas feias para que elas pareçam menos feias. É assim que favela se tornou comunidade, trabalhador autônomo, inclusive ambulante, virou empreendedor, chefe agora é líder e empregado é colaborador, escravo virou pessoa escravizada, criança de rua agora é menor em situação de risco, deficiente é pessoa com necessidades especiais, fome é insegurança alimentar, gordo é pessoa com sobrepeso, cego é não vidente e assim por diante. Só falta criar a pessoa com deficiência capilar e a pessoa com deficiência vertical. Outro exemplo de novilingua é a tal linguagem neutra de gênero. Tenta-se modificar artificialmente a gramática da língua, como se isso fosse possível, para forçar a totalidade dos falantes a adotar formas impronunciáveis a fim de incluir uma ínfima porcentagem de pessoas. É a imposição da vontade de uma pequena minoria sobre a maioria. Mas o aspecto mais nocivo desse revisionismo linguístico empreendido pela novilingua é a defesa da censura de certas palavras e expressões sob a alegação de que seriam ofensivas a certas minorias. O curioso e trágico dessa situação é que pessoas que no tempo do regime militar diziam lutar pela democracia, pela liberdade de expressão e contra a censura, hoje defendem inclusive censurar dicionários. Como se a culpa da existência de certas palavras fosse do dicionário. É como culpar o espelho pelo fato de a sua cara ser torta. Vocês estão vendo a semelhança com a novilingua orwelliana que suprime palavras ou sentidos de palavras como se as ideias que elas exprimem fossem deixar de existir por causa disso? Na verdade, essa política revisionista da linguagem não passa de hipocrisia. Primeiro, porque a censura recai apenas sobre termos que são considerados inadequados pela ideologia vigente. Termos ofensivos a outros grupos que não estão no poder continuam permitidos. Em segundo lugar, essas pessoas só são contra a censura às suas ideias, não contra a censura às ideias opostas às suas. Em terceiro lugar, trata-se de falsos democratas. Numa democracia verdadeira, os adversários debatem e aceitam a existência do contraditório. Um lado jamais tenta calar o opositor com argumentos como, por exemplo, de que o outro não tem lugar de fala. Aliás, muitos desses indivíduos que hoje alegam ter lutado contra a ditadura militar em favor da democracia, estavam, em alguns casos, confessamente, lutando para implantar no Brasil um regime comunista. Ou seja, queriam apenas substituir uma ditadura de direita por uma ditadura de esquerda. Muitos deles são admiradores de Fidel Castro e Nicolás Maduro. Mas o mais grave de tudo isso é que eles pregam uma censura sem nenhum fundamento na realidade. Muitas das palavras condenadas por eles são falsamente acusadas de racistas ou homofóbicas, utilizando argumentos altamente questionáveis cientificamente. Estudos etimológicos sérios já provaram, na maioria dos casos, que essas acusações não passam de fake news. Além disso, essas acusações pecam pelo anacronismo, isto é, por atribuir ao presente significados que as palavras tinham séculos atrás e dos quais ninguém mais tem consciência. Por exemplo, no século XVI, mulato tinha a ver com mula. Mas quem associa as famosas mulatas do Sargentelli, a mulata globeleza ou o mulato inzoneiro de Arim Barroso a uma mula? Assim como uma palavra originalmente negativa pode ter assumido com o tempo uma conotação positiva ou neutra, o contrário também acontece. A palavra cretino, que hoje é um xingamento, proveio de um dialeto francês em que o termo queria dizer cristão. Outra contradição desses militantes é acusar os seus opositores exatamente daquilo que eles mesmos são. Na época da pandemia, acusavam-se os antivacinistas, na maioria adeptos da direita ou da extrema direita, de negar a eficácia das vacinas e, portanto, de negar a ciência. Pois esses mesmos ideólogos defendem que não existe sexo biológico, que o sexo é uma construção social e ninguém nasce homem ou mulher numa flagrante negação da biologia. Quanta hipocrisia! Em resumo, embora esses grupos identitários aleguem que estão defendendo a dignidade das minorias por meio de uma linguagem mais inclusiva e cheguem a acusar quem se opõe ao seu projeto ideológico de fascistas, o fato é que a imposição dessa nova língua é que é fascista, típica de ditaduras, como a do grande irmão do romance 1984. O que Orwell mostrou é que a extrema esquerda é tão fascista quanto a extrema direita. Hoje, o chamado identitarismo defende o controle da linguagem, ainda que em nome de causas eventualmente justas. Trata-se da imposição de uma ideologia a toda a sociedade, mais ou menos como acontece nas teocracias. Pois é, gente, estamos vivendo um tempo em que a religião e o misticismo têm mais credibilidade que a ciência, em que digital influencers, alguns semi-analfabetos, têm mais prestígio que estudiosos sérios e em que a ideologia e opinião pessoal têm mais peso que a verdade dos fatos. Estamos vivendo um tempo em que o que as pessoas acham que é verdade vale mais do que aquilo que é efetivamente verdade. Se um homem acha que é uma mulher, mesmo que biologicamente ele seja inequivocamente um homem, então ele é uma mulher. Se alguém achar que uma determinada palavra ou expressão tem cunho racista ou homofóbico, mesmo que comprovadamente não tenha, ela deve ser banida dos dicionários e da fala das pessoas e pronto. Enfim, estamos em tempos de guerra. E como diz o ditado, quando uma guerra começa, a primeira a morrer é a verdade. Obrigado e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti